Quanto ganha em média um recém-formado em medicina? Você quer saber esses valores? Fica comigo até o final desse vídeo. Meus queridos, se você botar isso no Google, então você vai encontrar aí uma série de respostas, algumas médias diferentes, mas vou juntar aqui três matérias aqui. Uma tá dizendo aqui pra mim, ó, segundo os dados da Caged, a renovação médica de um recém-formado é 7500, beleza? Gostei, esse valor aí vai ser o nosso valor base, tá bom? Tô dizendo que é certo ou que não é. Então eu quero te dizer quanto que ganha. Beleza? Vamos imaginar o seguinte, imagina que tu acabou de formar. Tá, tá, formou o canudo e tal, aquela coisa, foto, festa, ficou uma semana, mal, dois dias, kit ressaca, né, água, dipirona, pô, melhorou, o fígado voltou, aí cê, caramba, beleza. Agora eu vou, vou trabalhar. Aí cê vai, papelada, CRM, tirou, beleza. Plantão, PSF, remoção, sei lá, shopping Vitória, trabalhar no shopping, trabalhar em evento, atender no campo, não importa, vamos lá. Tem uma série de oportunidades aí, né, tem uma série de oportunidades. Mas quais são aquelas que provavelmente você vai se deparar com mais facilidade? Pensa assim, imagina que tem um posto de saúde na sua cidade e uma UPA. Olha, o posto de saúde, ele vai atender uma agenda de ambulatório. Olha, mesmo que eu atenda 3, 4, até mais, 6 pacientes por hora, eu tenho limite ali pra atender. Eu vou atender, tá lá, 40, 50 pessoas aí, no máximo, dentro do ambulatório. O ambulatório trabalha em horário comercial. Então, ela não precisa de 300 médicos e um posto de saúde, né, precisamos de agendamentos lá, vou ter um, dois, talvez um pouco mais, dependendo da estrutura. E acabou. Isso vai ser de segunda a sexta, né, em horário comercial. Vamos imaginar essa UPA? Olha, se em média tá dando 40, 50 atendimentos nessa UBS, a gente pode estimar a mesma quantidade no pronto-socorro. Daí pra mais, daí pra mais. E com períodos maiores, né, porque dentro do pronto-atendimento, a palavra já diz, então é 24 horas. Então, se é 24 horas, significa que eu posso ter, por exemplo, escalas de 6 horas, concorda? Posso ter 4 escalas por dia. Se eu tenho 4 escalas por dia, eu tenho 4 médicos, só no primeiro dia. E se tiver um médico só de pontão? Se eu tiver 2, são 8 médicos. Ah, mas escala de 6 horas não tem tanto. Tá bom, vamos lá, escala de 12 horas que é o padrão. Cada dia eu tenho 2 médicos em cada vaga. Se eu tiver 2 vagas nessa UPA, que são 2 médicos que atendem, então você tá falando de 4 vagas por dia. Poderiam ser 4 médicos diferentes por dia. De segunda a segunda, 7 dias, 7 vezes 4, pô. Concorda que a quantidade de vagas disponíveis dentro dessa UPA supera em muitas e muitas vezes a quantidade de vagas disponíveis no PSF? Essa é uma coisa que pouca gente para pra pensar. Porque provavelmente 70% mais ou menos dos desinformados vão pro pronto-socorro. Porque é onde tá a liquidez, é onde tá o trabalho, é onde tá a maioria das vagas. Só que aí que vem a coisa. Tá bom, mas quanto que eu ganho? Se você olhar o PSF, se você olhar a medicina, sei lá, o atendimento de ambulatório, alguma coisa do tipo, tu vai ter uma média aí das 20 horas e 40 horas. Plantão é a mesma coisa, tem uma média de quanto que se paga por hora, quanto que se paga em 12 horas. Então a gente pode tá falando aí, só em termos de cálculo aqui, eu sei que isso muda de região pra região. Mas vamos assumir uma média de mil reais em 12 horas, tá? Pra que a gente possa ter uma média de conta aqui. Esse valor pode ficar um pouco abaixo, né? Aí nos piores lugares aí, talvez, 650, 600 reais. E nos melhores, 1600, 1800, tá bom? Pra recém-formado mesmo, pra plantão de generalista. Plantão como qualquer outro. Então vamos colocar aqui que você pode fazer o seguinte, você vai fazer um plantão a cada dois dias, cara. Um plantão a cada dois dias de 12 horas. Você é 12, folga 48. Então você trabalhou segunda, folgou terça e quarta. Trabalhou quinta, folgou sexta e sábado, trabalhou domingo. Então são três plantões por semana. Cara, três plantões por semana, você não tem nada, né? Cara, 12 por 48. Trabalha nada. Esse plantão é um cara. Três. Beleza, vamos multiplicar agora por quatro, nas quatro semanas. Então a gente tá falando de 12 plantões. 12 plantões. Nessa média de mil, você tá falando de 12 mil. O que você acha de 12 mil? É um valor muito razoável. Vira e mexe, a gente pergunta pros alunos do treinamento, que já estão dando plantão, quanto que eles estão tirando. Nesses dias teve um... Teve um aluno, nós tavam falando que tavam tirando 35 mil reais. Eu fui perguntar pra ele, pô, cara, tu tá tirando, é muito, assim. É muito pro recém-formado. Mas provavelmente eu já sabia a resposta dele. Falei, cara, tu não deve tá indo nem pra casa, né? E aí ele falou, Britão, a cada duas semanas, eu fico de segunda a sexta. Direto. Falei, meu irmão, isso é coisa de doido. Claro que isso depende da localidade, depende, pô, não é todo hospital que você consegue ficar quatro dias de plantão, pô. Mas esse rapaz tirando 35 mil. Por que que eu tô dando esses números pra você? Porque hoje, o que mais existe é a cultura do apocalipse médico, né? Que o fim tá próximo. E que daqui a pouco a gente vai ganhar um terço disso, um décimo disso. A gente que... Tô tudo saturado. O medicina está saturado. Essa é a palavra. Não sei que palavra é essa. Saturado. É uma palavra muito esquisita, né? Porque tem tantos médicos ali que precipitam, né? Que estão surgindo, né? Médico Uber, médico... Cara, essas coisas não existem, tá? Esse regime apocalíptico, principalmente se você tá vivendo ele, você tá consumindo ele, ele não vai te levar a nenhum lugar. E é muito provável que no final da ponta desse discurso apocalíptico, né? Você tem alguma promessa agora que vai revolucionar, é sempre uma fórmula mágica. Meu irmão, tem fórmula mágica. Viver de casa, básico bem feito. Todo mundo não tá fazendo o básico bem feito. Você tá disposto a fazer o básico bem feito? Trabalhar normal, um pouquinho aí, né? Tô falando três plantões, mas cara, você poderia fazer muito mais. Poderia fazer com muito mais. E fazer bem, tá? Esse é um outro problema. Muita gente acaba achando que o plantão é um lugar terrível, porque, pô, tá despreparado, não tá seguro, né? Fica desesperado. Aí, realmente, o plantão fica uma caixa de Pandora. Mas o plantão não é assim. O plantão pode ser um negócio muito bom, muito tranquilo e te dá liquidez. A qualquer momento, você pode ganhar mais ou ganhar menos. Isso é muito legal. Você pode tirar férias a qualquer momento. Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Poucas coisas dá pra trabalhar como é trabalhar em regime de plantão. É uma coisa maravilhosa, beleza? Então, espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre esse tema. Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte. Comenta aqui quanto você acha que você vai ganhar depois de um ano de formato. Quero ver. Quero ver até onde você vai chegar aí. E compartilha esse vídeo com algum dos seus amigos. Ative o sininho das notificações. Não deixe de seguir o canal, obviamente, né? Segue a gente lá, dá uma moral. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.